Tocando de ouvido aqui, na hora, vou botar algumas capelas aqui que eu vou ficar pesquisando no YouTube aleatoriamente Vou estar tentando tirar, não só capelas, vou ver se eu consigo botar algumas músicas sem direitos autorais Vou estar tentando tirar aqui pra estar passando um pouco do que é que eu penso pra estar tirando de ouvido Então vou passar um pouco pra vocês do que é que acontece dentro da minha mente Eu já estava achando a nota ali rápido e consegui tirar de ouvido Se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um método em que você vai estudar um mês comigo E você vai desbloquear seu ouvido musical, tem um link na descrição Depois desse vídeo aqui, você clica nesse link, me chama que eu vou estar te ajudando a evoluir Não só a tirar de ouvido, mas a harmonia, a improvisação Eu te passo tudo sobre música, então me chama lá que eu vou estar te ajudando Já deixa o like, se inscreve nesse canal, vem comigo, vou botar algumas capelas aqui Você já entende aí como é o desafio, como é tirar de ouvido aqui na hora, eu não ensaiei nada Eu vou estar tentando tirar e vou estar tocando aqui, então vem comigo aí, vou botar, começar aqui a primeira capela Vamos lá, indo 301 da Arpa Cristã Vamos pra uma canção, 301 da Arpa Cristã Vamos cantar comigo? Vamos lá Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos confida Vem sear, vem sear, vem sear, vem sear, o mestre chama, vem sear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem sear, olha Acho que subiu um pouquinho aqui Sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez, parte, ao tornar a praia então, tem fogo, peixe e pão, é Jesus que nos convida, sear, vem sear, o mestre chama, vem sear Tá um pouquinho fora, sear, é Mi ó, só que tá um pouquinho fora, não tá nem em Mi nem em Fá Isso pra quem tem ouvido e tem um pouco, quem tem ouvido, por exemplo, relativo, ó, ela não tá nem em Fá nem em Mi Tá assim ó, tá nessa nota aqui ó Tá assim ó Tá assim, tá vendo? Não tá nem em Fá nem em Mi Isso acontece muito, gente, então fica ligado aí, vou botar a segunda capela aí, a primeira tava em Mi maior, vem comigo aí, vamos lá Deixa eu ver aqui, vamos ver essa capela aqui Vamos lá, a mensagem da cruz, essa aqui eu nunca ouvi, nunca ouvi não A paz do Senhor Nunca ouvi a música não, nunca ouvi essa pessoa cantando aqui Vamos ver Vamos lá, mas com a cancha de marca de Marpa Cristão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, Mi de novo 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 Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz é por uma coroa trocar. Desde agora. Deixa eu dar uma dica aqui agora. Eu penso logo na melodia. Eu penso 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 na melodia. Se inscreve nesse canal que eu vou passar outra dica aqui agora. Vamos lá. Eu penso na melodia. 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 Ó, o campo harmônico de Ré maior. Tá entendendo, gente? E sempre aplicando o campo harmônico. O campo harmônico também é bem legal. Se você quiser estudar, tem um link aí, me chama lá. Esse vídeo já tá ficando grande. Eu vou postar só mais uma capela aqui. Pra gente terminar aqui. Vamos lá. Vou postar outra capela aqui. Deixa eu ver essa capela aqui também. Tô pegando as capelas que eu nunca ouvi, gente. Só pra eu tá tirando aqui na hora com vocês, ó. Hino 510. A riqueza divinal. Hino 510. Vamos lá. Eu acho que eu nunca toquei esse hino, gente. Melodia. Já peguei. Já peguei. Se bem, amor. Se bem, amor. Se bem, amor. Aí eu consegui, ó. Tá entendendo. Tá entendendo. Tudo isso na melodia dentro de uma escala Então isso é muito simples Se você entender esse modo de tirar de ouvido Essa é a aula de hoje gente Muito obrigado por você estar acompanhando meu canal Todo dia, meio dia tem aula aqui Deixa o like, se inscreve Se você quiser mais aulas tocando de ouvido Ensinando aqui, passando algumas dicas Deixa aí nos comentários Que Deus te abençoe, tamo junto Me chama no link lá que eu vou estar te ajudando A desbloquear seu ouvido musical Valeu